Nosso querido, Jai Oliver, venha pra cá, bebê! Ô, rapaz! Boa tarde pra todo mundo, prazer imenso estar aqui com você novamente. Prazer é todo meu, rapaz. E aí? Rapaz, é o que de bom pra nós hoje? Hoje a gente vai cantar duas musiquinhas aí, uma é de autoria própria, né? No Balanço da Rede, ok? Já tá em todas as plataformas, no Spotify, em todas as redes sociais, é só procurar lá Jai Oliver, ok? Aí você vai estar ouvindo lá todas as músicas de autoria. No Spotify também, em todas as redes sociais, ok? Vamos cantar? Tá bom, vamos lá? Já é hora de ver pra vocês, galera, no programa Topo de Verdade! Chama ele! Colocou, essa era a segunda. Era essa aqui, segunda. Tá bom, vamos ver essa aí. Ao te ver pela primeira vez, eu dei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração, com esse olhar meigo de menina, me fez nascer do bem, esta paixão. Quero ver! E agora, no topo direito, pensando em você, e aí? Lembrando seus olhos bonitos, perdidos meus, que bondade louca que tenho, de ter o meu amigo. Quem sabe canta comigo assim, ó. E aí? Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, espero a chuva ou malter, pra poder de novo te ver. Viva! Já eu levei ao vivo pra você. Viva! 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 Princesa, a deusa do amém e a poesia, perdura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, em vento a chuva morrer, na dor de novo te ver. Princesa, a deusa do amém e a poesia, perdura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, em vento a chuva morrer, na dor de novo. Bom, espero que vocês gostem, tá aí em todas as redes sociais, no Spotify, tá bom? No balanço da rede. Vamos mais um aí! Te vejo de cima da laxa, o vento que sopra e me dá coragem, dá dizer o que sinto. Vem a solidão quando estou sozinho, tem vez que te encontro e vejo no seu olhar. E não está sempre feliz como ouvi falar. Você se enganou sobre mim, essa canção eu fiz pra você ouvir. No balanço da rede eu vejo o céu estrelar, que brilhando juntos parece ser namorado. Sempre se conquistando e não se separa, não é igual a nós dois. Um dia eu quero estar ao seu lado. No balanço da rede eu vejo o céu estrelar, que brilhando juntos parece ser namorado. Sempre se conquistando e não se separa, não é igual a nós dois. Um dia eu quero estar ao seu lado Te vejo de cima da laje O vento que sopra e me dá coragem Pra dizer o que sinto Vem a solidão quando estou sozinho Tem vez que te encontro e vejo no seu olhar E não está sendo feliz como ouve falar Você se ganhou sobre mim Essa canção eu fiz Pra você ouvir No balanço da rede eu vejo o cérebro estrelado Que brilhando juntos parece ser namorado Tente se conquistando e não se separa Não é igual a nós dois Um dia eu quero estar ao seu lado No balanço da rede eu vejo o céu estrelado Que brilhando juntos parece ser namorado Tente se conquistando e não se separa Não é igual a nós dois Um dia eu quero estar ao seu lado No balanço da rede eu vejo o céu estrelado Que brilhando juntos parece ser namorado Tente se conquistando e não se separa Não é igual a nós dois Um dia eu quero estar ao seu lado No balanço da rede eu vejo o céu estrelado Que brilhando juntos parece ser namorado Tente se conquistando e não se separa Não é igual a nós dois Um dia eu vejo o céu estrelado 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 No segundo álbum né E os dois álbuns estão no Spotify É só procurar pelo meu nome lá Jai Oliver Ok? Aí vai ouvir o álbum todo Tá bom? Tem a opção de baixar também as músicas Pronto É, tá tudo ok E o telefone de contato? O telefone pra contato é 11 9 4007 9836 Tá bom? É só ligar e a gente vai Jai Oliver, obrigado cara Parabéns pelo trabalho Beleza, eu que agradeço a oportunidade A gente agradece você Fica aí agora pra curtir Mais tarde o sorteio Vê se você vai ser Uferizado a cantar com a Mara Batista É bebê Já pensou? Obrigado Obrigado, obrigado Valeu cara Valeu, brigadão Prazer, prazer Obrigado 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 Obrigado